Gente, eu quero gravar o Diário de Gravidez, mas os meus vizinhos tá num som alto ali e eu não sei se vai sair no fundo. Tô preocupada. Estão fazendo churrasco, tá o maior somzão aí no fundo e eu tô preocupada de, primeiro, estragar meu vídeo. Segundo, eu perdi a monetização por conta dessa música, que é a dos 50 real. O que eu faço? Não tem um lugar melhor nessa casa pra gravar. As minhas estão no quarto, já está na sala. Porque toda vez que eu preciso gravar, tá assim, gente, parece que é uma coisa. Bom, gente, não consegui gravar lá porque meus vizinhos estão fazendo uma festa ali, não sei. Nem sei quantas pessoas tem ali porque o muro é alto, né? Mas tá uma cantoria e tal e aí não dá pra gravar. E aí eu vim aqui do outro lado da minha casa, que aqui eu já tenho uns vizinhos assim, mas uns vizinhos muito silenciosos, então não tô escutando nada. Eu troquei de roupa, gente, porque eu vi, acabei de perceber que o vídeo do Diário de Gravidez anterior tava com aquele mesmo vestido e é aquele costume de grávida. Quando a gente gosta de uma roupa que fica confortável, que segura a barriga da gente, que não fica grudando, enfim, a gente só quer usar aquilo. E aí eu praticamente tô usando as mesmas roupas. Praticamente, tá? Porque essa semana... Ó o mato pra dentro. Ô meu Deus, como é triste a vida do youtuber. Ô meu Deus, vai sair. Semana, gente, eu comprei uns vídeos, uns vídeos, uns vestidos na loja do 12 reais. Gravei vídeo aqui no canal, só que eu usei todos eles. Inclusive esse daqui que eu tô agora, né? É ele! E aí, gente, eu... Tá tudo pra lavar. Tudo pra lavar. Eu quis inovar, já que eu tava há tanto tempo repetindo roupa, que eu falei, agora eu vou usar só as roupas que eu comprei. E acabou. Usei um por dia. E aí tá tudo pra lavar. Já tá lavando hoje. Mas enfim, vamos pro nosso Diário. Deixa eu me preparar. Tá, primeiro que eu tô num carro aqui, que não é a Meriva. Nos próximos vlogs vocês vão entender bem o que tá acontecendo aqui. Ou quem me acompanha nos stories também, né? Se você não sabe, né? Meu Instagram. Segue lá. Vamos lá então. Vou começar o Diário de Sete Meses. O que dizer do sétimo mês? Sétimo mês foi, assim, um mês muito gostoso pra mim. Eu não tive enjôos. Eu não tive problemas de indisposição. Agora que entrou o oitavo mês, que eu tô começando a sentir um inchaço. Mas no sétimo mês eu não enchei. E eu também não fui regulada nas minhas esteiras. Eu fazia esteira um dia e falhava o outro. Fazia um, falhava o outro, fazia um. Eu andei falhando bastante. Mas mesmo assim, meu corpo tava super disposto. Eu falava assim, uau! Meu Deus, que tranquilo. Não senti uma dor, gente. Nada. Nada, sabe? O bebê mexe muito. O Ethan tá mexendo muito mesmo. Mas é aquela mexida que é gostosa, não dói. Tem muita grávida que fala que as mexidas do bebê doem. Que doeu. Das minhas meninas nunca doía. Na verdade, as minhas meninas, elas mexiam bem pouco. Coisa leve. O Ethan, assim, ele mexe de revirar a barriga. De empurrar. E qualquer momento do dia, se ele estiver acordado, se você colocar a mão, ele vai te responder. Sério. É incrível. Menino, na minha experiência que eu tô tendo, tive duas gestações de menina. E uma de menino é muito mais mexelão. Então, mexe muito mais do que o menino na barriga. E aí, só pra vocês entenderem, além de ser mexelão, ele parece que vai ser maior que as meninas. E eu tô, assim, preocupada, né? Porque eu quero parto normal. Porque as meninas nasceram, as minhas meninas nasceram com quase 4kg, as duas. E as duas de 50cm. Então, uns baita bebê. Só que, pela ultrassom que eu fiz do Ethan, a última que eu fiz com o Doppler. Pra quem não sabe, a ultrassom com o Doppler é pra avaliar se o sangue que tá chegando... Que a mãe, o sangue da mãe tá chegando, né? De forma suficiente pro bebê. E graças a Deus, deu tudo certo com o meu Doppler. É, aqui no canal... Eu sempre tô postando vlog da ultrassom separada. Então, se você ainda não viu esse vídeo, vai tá aqui nos cards. Eu fazendo essa ultrassom. E aí, gente, só pra vocês terem ideia, quando terminou o sétimo mês, agora eu tô entrando no oitavo. O Ethan já estava com 2kg, aproximadamente, né? Porque a ultrassom não consegue medir certinho o tamanho, né? O peso dele. Mas, aproximadamente, 2kg e 27kg. Quando terminou o sétimo mês. E aí, graças a Deus, contei pra vocês aqui a golf ball, que é a calcificação do coração. Ela desapareceu. Não foi possível visualizar no exame obstétrico de ultrassom que eu fiz. E aí eu fiz uma nova ultrassom daquela... Além do Doppler, a médica, que é a doutora Isabela, lá de Campo Morão. Isabela Saragioto, especialista em ultrassom. Então, esposa do meu ginecologista, ela conseguiu tirar essas fotos aqui, gente. Olha como o Ethan tá gordinho. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessas bochechas. Olha esse nariz. E nessa ultrassom, por incrível que pareça, por mais que vocês vão discordar, eu tô achando o Ethan a minha cara. Gente, chega bem pertinho, assim, ó. Eu tô achando ele a minha cara agora, sabia? Ó a boquinha. Ó. Só que essa bo... É, não sei. Mas aí eu tô achando ele a minha cara. Talvez a gente vai se surpreender. Mas eu queria muito, gente. De coração, muito, muito, muito que o Ethan viesse pretinho. Meu sonho era ter um bebê pretinho. A Mariana, né? Ela é pretinha. Mas ela, assim, não é tão pretinha do jeito que eu queria. E aí eu achei que a Olivia ia vir pretinha. A Olivia veio mais claro que a Mariana. E aí agora eu tô torcendo pro Ethan vir pretinho, gente. Olha. Que bonitinho, meu Deus do céu. Eu sou apaixonada. Apaixonada. E aí... Olha só o que ela colocou na ultrassom, gente. Ó. Vou chegar bem perto pra vocês enxergaram, tá? Vocês estão enxergando? Tá escrito aqui, ó. Esse monte de setinha aqui, escrito cabelinhos. Ela falou que o Ethan vai ser cabeludo. Porque com 30 semanas, 29, já dava pra visualizar cabelos. Cabelos no ultrassom. Literalmente cabelo. Então ela acha que ele vai ser bem cabeludo. E eu falei, nossa, se for cabeludo vai ser a Mariana 2. Que a Mariana nasceu muito cabeluda. Muito cabeluda mesmo, gente. Então pelo ultrassom ela falou que ele tá um bebezinho gordinho. E ela falou que tá tudo bem. Tudo saudável pelo ultrassom. Graças a Deus. E graças a Deus, gente, eu posso contar pra vocês que esse sétimo mês foi um mês assim que a gente passou alguns sustos. Por quê? Eu sofri um acidente de carro. Eu tava dirigindo. E o carro que bateu em mim, já tem vlog no canal também. Ele veio pela esquerda. E ele... O impacto veio tudo em cima de mim. E assim, por uma benção, um milagre do Senhor. O cinto me segurou tão forte. Que ao invés de ter... Nem que seja aquela empurradinha, sabe? Eu não saí do lugar, gente. Eu tô com a barriga enorme. Se o cinto não tivesse segurado eu... Eu teria batido a minha barriga no volante facilmente. Porque a minha barriga tá muito grande. Depois desse acidente eu fiquei até meio assim de dirigir, sabe? Eu não tô dirigindo pra longe. Tô dirigindo só dentro da cidade. Porque aqui é tranquilo. Todo mundo andando devagarzinho, sabe? Apesar que a minha batida foi dentro da cidade, tá? E que eu achava que Cruzeiro do Oeste era parecido com aqui, né? Que as pessoas andavam devagar. Fiquei até meio assim. Meu Deus, foi em Cruzeiro do Oeste a minha batida. E aí, gente, foi Deus que cuidou. Uma coisa que eu percebo, né? Tantos sustos que eu tô passando nessa gravidez. É que o Itam é, primeiramente, promessa do Senhor. Isso a gente sabe. Mais que o inimigo, ele tem feito de tudo, né? Tem tentado de todas as formas. É impedir que o meu Itam venha. É tirar minha paz, me desestabilizar. Já passei por muita coisa nessa gravidez. Esse acidente foi mais uma. Mais um susto. E graças a Deus tá tudo bem com ele. Já fiz exames. Tudo certinho. Mas assim, foi um susto. Um susto. Porque a pancada foi tão grande que a gente perdeu duas portas do carro. A gente perdeu as duas portas. E estamos reformando agora a Meriva. Também tem vlog no canal, né? Dessa reforma. Mas o que é uma coisa que eu percebo, né? É que quanta gente precisa orar. Orar antes de sair. Orar antes de fazer qualquer coisa. Não que eu não tenha orado. Eu orei. Orar, gente. É oração. Porque a Bíblia fala claramente que o inimigo, ele anda ao nosso derredor tentando nos destruir. Querendo se aproveitar das mínimas oportunidades pra tentar, né? Ora levar a nossa vida. Ora tirar a nossa paz. Nos desestabilizar emocionalmente. Enfim. E nessa gravidez, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que no sétimo mês, eu passei por um mix de emoções. Essa gravidez, acho que foi uma gravidez que eu mais estava indecisa, confusa com a minha mente. Tanto que eu tive que procurar ajuda terapêutica. Eu estou fazendo terapia. Mas assim, no final do sétimo mês, vê a paz que excede todo entendimento. E essa só o Senhor Jesus pode dar. Acerca da minha mente. Acerca de tudo que eu penso. Aquilo que eu quero. As dúvidas. As coisas, porque já passou tanta coisa na minha cabeça. Tantas decisões que eu, num dia eu penso em tomar. E outro dia eu mudo de ideia. E agora assim, pela primeira vez eu estou com a minha cabeça firme. Porque eu tenho pedido um direcionamento da parte do Senhor. E Ele tem me dado através da palavra. Então, eu queria dizer isso, sabe? Os sustos que eu ando passando. Tanto que luta que tem sido. É porque grande será a vitória. Porque as coisas que Deus nos dá, dá trabalho. Mas também, depois que Ele nos dá, dá trabalho pra gente perder, né? Na verdade, a gente só perde se a gente quiser. Porque o que Deus tem pra nós, quem tira, somos nós mesmos. E muitas vezes o inimigo vai tentar nos usar pra nós mesmos nos sabotar. Mas continuando o diário. Vamos falar agora de libido, né? Vocês sempre perguntam. Gente, minha libido assim tá ótima. Nem por isso que tô grávida. O meu corpo não acompanha a minha libido. Só pra vocês terem ideia. Parece assim que... Pegando fogo. Cadê o marido? Mas o meu corpo tá tão cansado. Pra levantar. Pra descer da cama. Pra fazer qualquer coisa assim. É tudo tipo... Com muito custo. Mas a libido, a libido, a cabeça, os hormônios, continuam todo vapor. Então eu tô meio que indo na contramão, sabe? O meu corpo ele aguenta isso. Mas a minha libido tá assim. Então, glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu contei no diário interior pra vocês, né? Os sonhos loucos que eu estava tendo. Eu acho que eu tive dois sonhos no sétimo mês desse tipo. Mas acho que diminuiu mais. Porém a minha libido continua alta. Acho que talvez diminuiu no final. Porque... Aí o corpo vai estar assim. E a libido pode fazer isso aqui. Porque não dá pra acompanhar, não. Não dá pra acompanhar. Das vitaminas que eu ando tomando, eu estou tomando sulfato ferroso. Dois comprimidos antes do almoço. Com suco de laranja ou de limão. E aí eu tomo a vitamina quelatus. Que é digestante na hora do almoço. E à noite. Quando chega à noite, na hora da janta. Antes da janta, eu tomo mais um sulfato ferroso. Então eu tô tomando três comprimidos de sulfato ferroso. E ainda a vitamina digestante. Que ela complementa tudo que eu preciso. Que aí foi o médico que indicou. E eu tô com ela ainda. Inclusive ela não acabou ainda. Tá quase acabando. Vou ter que comprar outra até o final da gestação. Ela é um pouquinho cara. Acho que foi uns 130 reais. Eu não lembro, gente. O preço que foi. Mas ela não é muito baratinha, não. Uma coisa que o meu esposo percebeu. É que ele falou que eu comecei já a andar com as pernas abertas. E aí, falar em pernas abertas. Eu não sinto dores, sabe? Dor de contração. Dor... Eu também, é. Não sei o que é a dor da contração. Mas assim, eu não sinto dor suficiente pra falar. Nossa, meu Deus. Não tô aguentando. Eu sinto uma pressão. Muitas vezes o Ethan, ele pressiona. Ele aperta. E ele tá de cabeça pra baixo, tá? A médica falou que do jeito que ele tá. Agora é praticamente impossível ele virar de volta. Isso é incrível pra mim que eu tô querendo parto normal. Mas ele empurra. Que parece que vai abrir os meus ossos da perna, gente. Assim, chega... Uuuuh! Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa te empurrando? Mas te empurrando forte. Tem dia, assim, que parece que vai abrir. Eu fico assim... Parece que vai abrir meus ossos, literalmente. E eu, por esse motivo, eu acho que o Ethan, ele não vai ser igual as meninas. Que eu vou ter que 40 semanas, 41 semanas, induzir o parto. A minha opinião é que o Ethan vem no meio do mês de abril. Vamos ver se eu vou acertar. Mas eu acredito que ele vem no meio do mês de abril. Que eu acho que ele não vai esperar o finalzinho, não. Eu acho que não. Pelo que ele tá me mostrando, que ele tá me mostrando, eu acho que não. Mas eu posso me enganar, né? Já me enganei outras vezes. Enfim. Então, a dor... A dor não existe, gente. Mas existe uma pressão. E essa pressão também me faz ir no banheiro mais vezes. Então, no sétimo mês, eu tô tomando água, né? Preciso tomar água. Só que, na velocidade que eu tomo água, daqui uns pouquinho eu já tô lá no banheiro. Então, tô fazendo muito xixi. Eu não chego a levantar à noite. Não que eu me lembre. Porque eu tô dormindo tarde. Mas quando eu amanhece bem cedinho o dia, eu já tô correndo no banheiro. Às vezes eu vou apavorada, porque eu sou meio ansiosa. Eu quase faço xixi nas calças, gente. Às vezes molho até a calcinha, porque eu saio correndo, assim. A porta não tá aberta, eu não consigo levantar a privada. E eu tô assim... Minha bexiga, minha bexiga. E aí, às vezes, acontece de eu ter que trocar a calcinha por conta disso. Gente, uma coisa que eu tô aqui pensando, preocupada, é que eu não fiz a mala maternidade. Mas eu comprei roupas de brechó pro Ethan. Tem um vídeo aqui no canal só das roupinhas. Então, as roupinhas de zero a três meses, graças a Deus, praticamente eu tenho tudo. E o Jefferson também comprou a saída maternidade, que na verdade é a entrada maternidade dele. Coisa mais linda do mundo. Eu tô mostrando tudo num vídeo separado, gente. Os vídeos aqui no canal, não esquece de sempre estar assistindo, sempre olhando lá. Porque eu tô mostrando tudo separado. Pra aqui no diário eu contar só minhas impressões, sabe? E por falar impressões, eu estou sonhando acordada, né? Eu tô vivendo um mix, um sonho. Que ao mesmo tempo, assim, eu falo assim, gente. Eu não quero que passe tão rápido, né? Porque eu vou sentir falta. Eu amo estar grávida, eu amo. Gente, apesar de todas as restrições, cansaço. Eu amo estar grávida. E eu sei que provavelmente meu esposo não vai querer mais filhos, né? Aí eu fico assim, nossa, eu tenho que aproveitar cada minuto da minha gravidez. Mas ao mesmo tempo, eu sonho com o momento que eu vou ver meu menino. E eu sonho com o momento, sabe? Do meu parto. Porque o meu sonho é ter o parto normal. E eu quero muito. Eu vou pagar a doula pra isso. Vocês sabem que eu estou pagando a parte. O meu plano vai cobrir meu parto no particular. E eu vou pagar a doula a parte. Porque eu quero tanto esse momento que eu quero ter uma equipe ali pra me apoiar e me ajudar pra ir até o fim, sabe? Então, é esse mix que eu senti no sétimo mês. E ao mesmo tempo, preocupação, sabe? A todo momento eu ficava orando. E eu tenho orado pro Ita, eu não vim prematuro. Porque eu não quero passar por isso. Por conta, principalmente, do momento que a gente tá vivendo, né? Ninguém quer passar por isso, de ter um filho na UTI prematuro. Mas, ainda mais nessa época que a gente tá vivendo. Que as pessoas literalmente não podem ir pro hospital. Que as pessoas não podem ficar internadas no hospital. Porque essa pandemia se expandiu de uma forma terrível. E, gente, não fiz o meu ensaio gestante. Não fiz minha mala maternidade. Eu tô assim, deixa a vida me levar. E eu tô ficando cada vez mais grande. Com o nariz mais bolotinha. Agora, no oitavo mês, eu comecei a inchar. E eu não fiz nada dessas coisas. Então, eu vou ter que me despertar. Porque se eu não me despertar, eu não vou conseguir fazer. E tá mais difícil ainda. Porque fechou tudo aqui na minha cidade. A gente tá passando por uma situação de lockdown. Pandemia, assim. Voltou com tudo. E agora tá pior do que antes. Não é fácil. Não é fácil. Né? Uma coisa também que acontece comigo. O dia que eu faço muita atividade física. Não atividade física esteira e tal. Mas, assim, o dia que eu tenho que trabalhar no Joico, né? Porque eu não tô trabalhando no Joico. Eu tô ficando mais em casa, recebendo pedido em casa. Mas tem dica que, às vezes, quando chove, eu tenho que ir lá levar o carro. Eu tenho que ajudar. Enfim, às vezes acontece. Os dias que eu trabalho bastante, me dá cãibra à noite. E aí, é um Deus nos acuda. Porque eu sou extremamente escandalosa. Eu faço um griteiro. Tive algumas cãibras. Tô comendo banana. Não sei se vocês sabem. Banana ajuda muito a não ter cãibra. E eu tô pegando umas dicas com vocês agora, pro finalzinho da gestação, que se der certo, eu vou compartilhar, tá? Eu vou compartilhar pra poder ajudar na questão pra ter o parto normal. Vocês sabem o tanto que eu quero ter o parto normal. Então, eu tô pegando várias dicas lá de vocês no Instagram. Então, nos próximos diários, eu acho que eu vou poder compartilhar. Que aí, eu já posso começar a usar a partir de 34 semanas essas dicas. Aguardem. Eu vou contar pra vocês aqui. No demais, gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, conheçam o meu curso. Eu tenho um curso chamado Boa Mulher. Lá eu falo sobre pompoarismo. Exercícios pra ajudar na questão do parto. Pompoarismo pra também ajudar na saúde, né? Vaginal. Exercícios de Kegel. Que agora, no finalzinho, é tão importante pra manter ali o assoalho pélvico a zero bala. E também, né, preparar pro parto. Se vocês quiserem conhecer meu curso, é exclusivo. Na verdade, o conteúdo exclusivo dele é porque ele é direcionado principalmente pra mulheres cristãs, né? Um conteúdo sincero, um conteúdo bom, que você vai gostar muito, certo? E agora eu vou lá dentro, no meio de Maiara e Maraíza. Não. Eu não sei o nome da cantora que tá tocando ali agora. Mostrar pra vocês a minha barriga. E também falar pra vocês que eu estou fazendo um chá de bebê que vai ser ao vivo aqui no YouTube e você vai poder participar. Tá? Então, bora lá. Esse aqui são as barrigas de sete meses. Já falei pra vocês que as minhas axilas estão escuras, né, nos outros vídeos. Ó. Essa aqui é a minha barriguinha de sete meses. Agora eu tô de oito, gente. Tô no começo do oitavo mês, tá? Ai. Olha o tamanho, como que tá redondinho. Eu tô bem assim, pontuda pra frente, ó. Tá vendo? É uma barriga pontuda. Nas meninas eu ficava barriguda, mas era barrigona assim, ó. Essa aqui é uma barriga pontuda. Ó. Tá vendo? Então, sete meses. Fala pra mim se você ficou mais barriguda ou menos barriguda. Eu acho que eu sempre ganho, né, nesse caso. Eu sempre fico muito barriguda. As pessoas até me questionam assim na rua. Nossa, você tá grávida de gêmeos? Sempre. Toda minha gravidez eu já tô acostumada a ficar enorme. Todo mundo perguntar se é gêmeos. Sete meses. Gente, esse foi o diário de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou terminar o vídeo convidando vocês pra participarem da rifa do Itam, que já tá lá embaixo, ó. Amanhã eu vou comprar uma cartolina pra colocar ali, pra terminar de colocar os números. Não se preocupe que todo mundo, todo mundo que comprou o número por esse link que tá aqui na descrição, chega pra mim no e-mail todas as informações, tá? Ou o e-mail, ou o seu nome. Vai chegar todas as informações pra mim. E você vai tá participando pra concorrer a 100 reais em uma bíblia, 50 reais em uma bíblia, e o terceiro prêmio, uma bíblia, que eu vou enviar diretamente na sua casa. Você não vai ter custo nenhum com isso. Bom, estou sem fôlego. Não esquece que final deste mês a gente vai ter um chá ao vivo aqui no canal, tá? Então continue acompanhando ela ainda todo dia, e participe da rifa do Itam. Quem sabe você vai ser a sortuda que vai ganhar, e também participar desse momento com a gente, né, gente? Que é muito gostoso também. Isso, gente. Clica no gostei se você chegou até o fim. Coloca aqui hashtag sete meses junto com o seu comentário, pra eu saber que você chegou até o final. Se inscreva, já pedi. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.